Olá, eu sou Joana Soares, supernambucana e sou repórter há 10 anos. Esse ano, eu idealizei um projeto independente, colaborativo e nacional, que é o Lição de Casa, uma investigação jornalística sobre os impactos da pandemia na educação. E foi justamente uma pauta para publicar nesse projeto, que a gente tem um site e um podcast, que a gente foi selecionada nos educa com essa pauta sobre trabalho infantil. A Unicef já tinha alertado para o crescimento do trabalho infantil com o fechamento das escolas e a pandemia da Covid-19, e a gente quer olhar para essas realidades agora pensando nos diferentes territórios brasileiros, com jornalistas que serão colaboradores dessa pauta, que eu e a Luiza vamos liderar, mas é um grupo que está espalhado por todas as regiões do Brasil, em diversos estados, para a gente olhar a educação dessa forma heterogênea, que a gente percebe a diversidade de país que a gente tem. E é muito importante que a gente pense nos impactos que teve a pandemia, na desigualdade social, nas oportunidades para crianças e adolescentes do país, para professores, diretores, já que a educação é sempre vista como a solução de todos os problemas. É nosso dever de casa, como jornalistas, acompanhar de perto. E essa bolsa do Geduca vai ser muito importante para a gente, porque a gente nasceu aí tem três meses, então a gente ainda não tem sustentabilidade, é um projeto ainda sem recursos. Então ter sido selecionada nesse edital foi um gás e tanto para a gente já começar as apurações e iniciar o novo ciclo em 2021, acreditando e apostando no jornalismo de educação, de impacto e de transformação.